Os quatro criminosos foram presos na noite do último sábado, quando se organizavam para praticar roubos a bancos nas cidades de Codó e Formosa da Serra Negra. O bando foi encontrado em uma casa localizada na rua Pernambuco, no bairro São Francisco, na cidade de Codó, que planejava ainda ações criminosas em outras cidades do estado do Maranhão e também do Pará. De acordo com informações da polícia, os criminosos também fazem parte do bando, chefiado por João Filho, que veio a óbito em confronto com a polícia na cidade de Tumtum no último dia 30. Eles eram investigados por diversos crimes aqui na região central do Maranhão, inclusive por pistolagem. Com os suspeitos, foram apreendidos duas armas de fogo, além de dois malotes de maconha e outras drogas. A polícia continua investigando esse tipo de ação na região central do Maranhão.